Vamos lá então, doutor Calil, né? Saudade dele, que bom que eu não encontrei o doutor Calil. Doutor, a gente fala sempre do sal, da gordura, que entope as artérias, mas hoje nós vamos falar do açúcar. Não deixa de ser uma novidade a gente dizer que o açúcar também faz mal pro coração. O que que ele faz? O açúcar faz mal pro coração. O açúcar em excesso pode levar, evidentemente, a hiperglicemia, que aumenta a quantidade de glicose no sangue, levando ao diabetes. O diabetes é uma doença que agride os vasos sanguíneos, desde as artérias coronárias, as vasos cerebrais. Então, o diabetes aumenta, sim, o risco de derrame cerebral, de infarto, de insuficiência renal. Então, o açúcar em excesso faz mal. Agora, doutor Calil, Raquel, é difícil demais resistir, né? A gente viu a Ana Maria falando que ela ia sonhar com aquela torta holandesa. Acho que muita gente vai sonhar aquele biscoito que levou um banho de chocolate, o ganache que vai por cima. A gente não pode comer uma coisa dessa? Ou, pelo menos, quanto que a gente pode comer daquela torta? Olha lá, a gente tá mostrando as imagens dessa torta da Ana Maria. Deliciosa! Uma vez por dia, dá pra comer um pedacinho dessa torta, pelo menos? Bom, depende. Se for criança com menos de dois anos, não. Realmente, a Associação Americana do Coração proíbe a oferta de açúcar ou doce de qualquer natureza pra crianças pequenas. Pros adultos e crianças maiores, sim, existe um limite de 25 gramas ao dia de açúcar, que é o que a gente encontra em uma fatia de torta. Uma fatia dessa torta holandesa, uma fatia média vai ter por volta disso. Agora, comemos a torta, colocamos açúcar no café, colocamos mel na banana, vai somando e no final do dia, como veremos no programa, a gente come muito mais açúcar do que devíamos ao longo do dia todo. Até porque, vamos vir pra cá, Raquel, pra gente já mostrar isso aqui. 25 gramas por dia é a recomendação diária máxima. Olha quanto que tem numa caixinha de néctar de uva. Tem muita criança que leva isso na lancheira da escola. Todos os dias, toma uma caixinha de suco, pelo menos no lanche da escola. Já tem o limite diário. Exatamente. Já são 24 gramas em uma caixinha de suco tipo néctar, um açúcar livre, um açúcar de adição, pura caloria vazia, sem nutrição, sem vitaminas, sem minerais. E aí, complementando com um biscoito recheado industrializado, que já são outros 10 gramas de açúcar, a gente percebe que um lanche como esse, um suco com 5 biscoitos, já ultrapassou e muito o limite diário. Então, 5 biscoitos, 10 gramas, mais uma caixinha de suco de néctar de uva, já tem aí 34 gramas. Já ultrapassamos o limite diário. Já ultrapassamos o limite de 25 gramas ao dia. Eu acho que é isso que o programa hoje vai mostrar, como é muito fácil a gente comer a mais, sem perceber, sem se dar conta dessa ingestão excessiva de açúcar e por isso o risco tão aumentado das doenças do coração. É, o fato é esse né gente, que muita gente faz da exceção uma regra. E aí o brasileiro tá comendo muito mais doce do que deveria, principalmente os adolescentes. Quem vai mostrar pra gente é a Valéria Almeida. Aposto que sua boca já encheu d'água. Mas já parou pra pensar quantas vezes por semana você come algum doce? Nós viemos pra rua em horário de almoço, horário da sobremesa, com esse calendário aqui ó, pra tentar descobrir se faz parte da rotina das pessoas consumir o açúcar. Eu quero saber na última semana, os dias que você consumiu açúcar. Já foi um hoje. Acabamos de consumir né? No domingo, ontem teve sorvete e na sexta também. Domingo teve festinha de criança, teve bolo e brigadeiro. Segunda-feira teve tortinha de doce de leite. Os dias que a gente comeu mais pode colar dois? Eu acho que todos os dias. Eu como muito doce. Tá assim ó, um calendário açucarado. Sempre a gente almoça, sempre tem sobremesa. Se não tiver, a gente vai tipo comprar um chocolate na lojinha. E a lojinha tá bem ali do lado. Todo mundo com uma sacolinha de doce na mão. Tá difícil sair daqui sem levar um. O que você comeu hoje? Hoje eu comei um chocolate, até amanhã. O que você comeu hoje? Chocolate. Porque eu quase todo dia eu come chocolate. Tem açúcar na vida que quase todo mundo que a gente conversou. E uma pesquisa do Ministério da Saúde comprova que o brasileiro tá comendo muito açúcar. Principalmente os jovens. 30% deles consomem doces, refrigerantes e sucos artificiais 5 dias por semana. O que é considerado um consumo excessivo. Contribui pra obesidade, doenças cardíacas e a diabetes. Vou assistir Bem-estar pra mudar de vida, gente. Eu acho que o açúcar ele é viciante. Então quanto mais você come, mais você vai ter vontade de comer. Se eu posso evitar, eu evito. Mas pra maioria é difícil evitar. Quando tem festinha, então... Aniversário da Carol. Aniversário da Carol. Ah, feliz aniversário. Obrigada. Essa turma trabalha no mesmo escritório. E o doce é um companheiro de todo dia. Cookies, chocolate, tem isso tudo. Semana inteira. É chocolate pra todo mundo. Tem gente que come uma barra sozinho por dia. Não sei se é TPM, se é estresse, mas é uma barra. 11 pessoas, todas assim. Na solidariedade. Todo mundo no açúcar junto. Não tem como não comer açúcar. A vida é feita de açúcar. Aliás, a vida já é muito amarga pra não consumir açúcar. A doce é um prazo de impacto. Essa aí, acho que vai pra edição. Essa aí, ficou bom. Essa veio, veio pra edição. A vida é amarga demais pra gente não comer açúcar, né? Não, açúcar é bom demais também. Mas a vida também é doce, né? Também por causa do açúcar também, né, doutor Calil? Sem dúvida. A medida é o meio termo, né, doutor Calil? Por isso a gente tem aqui a nossa informação, a informação útil sobre saúde, né? Agora o doutor Calil vai dar mais informações sobre esse efeito, como os médicos gostam de dizer, o efeito deletério, né? Do açúcar, do excesso de açúcar. É do excesso, né, doutor Calil? A gente fala muito do sal, da gordura, mas vamos ver o açúcar, a ação dele, que também acaba entupindo as nossas artérias. É porque o estoque, quando tem açúcar em excesso, o estoque de açúcar, na verdade, vai ser estocado em forma de gordura. Como se sabe, essa gordura vai cair na circulação, vai aumentando a quantidade de gordura na circulação, e isso vai acumulando, pode acumular no futuro, na parede dos vasos. Então, isso aqui é o estoque. E aí, esse açúcar, ele vira gordura nas nossas artérias? Isso, daí tem a artéria, uma artéria coronária, ou do cérebro, o que seja, que o sangue passando, ele vai depositando na parede da artéria, causando uma obstrução nas artérias, podendo levar ao infarto e derrame cerebral. Então, tem que se cuidar, tem que manter o açúcar sob controle em níveis ideais. Se você é diabético, tome sua medicação para controlar o seu açúcar. Doutor Calil, nas crianças, esse efeito acaba sendo mais potencializado? Fica pior? Não, como já foi dito, quer dizer, as crianças também têm que, desde quando ela tem até 10 anos, 9 anos, 8 anos, que seja, na adolescência, todas as pessoas têm que evitar excesso de açúcar. Até que a sociedade americana de diabetes, ela proíbe a ingestão de açúcar durante os primeiros dois anos. Doutor Calil, existe uma idade que o colesterol deve começar a ser dosado, que os pais devem prestar atenção no índice do colesterol? Essa é uma pergunta bastante interessante. Tem famílias que têm a chamada hipercolesterolemia familiar. Quer dizer, o colesterol alto é hereditário, como se sabe, mas são índices muito altos de colesterol, e que você tem que medir desde que a criança nasce. Outra consequência são as pessoas que têm colesterol alto, não a doença hipercolesterolemia familiar, mas também colesterol alto. Então, são casos de infarto na família, de derrame cerebral, causado por colesterol alto. Então, se mede, sim, no sangue, se dosa, o colesterol desde a infância, desde os primeiros anos de vida, adolescência, e aí na idade adulta também. Então, dependendo do grau de colesterol, você tem que acompanhar até na criança, sim. Raquel, sobre essa recomendação da Associação Americana do Coração, das crianças não comerem nada de doce até os dois anos, porque viram que isso aumenta o risco de morrer do coração lá na frente, a gente tem um hábito aqui, brasileiro faz muito isso ainda, a gente tem o famoso mamão com açúcar, né? Que a gente põe o açúcar numa mão e virou até um ditado popular. A gente adota, tem gente que dá água com açúcar para acalmar a criança, põe açúcar no suco. A gente tem esse cadeirão aqui para ilustrar um pouco isso, para falar, não adoce, né? Chazinho com açúcar, por que isso é tão importante? Essa é uma cultura muito brasileira de colocar açúcar de adição na água, no chá e nas bebidas. E esse hábito realmente a gente precisa começar a eliminar, Mari, porque o açúcar de adição, ele não tem nenhuma nutrição, ele basicamente é só calorias vazias. A criança de até dois anos, ela está formando o paladar. Então, quanto mais açúcar a gente oferece, mais doces ela vai sempre procurar e querer. Isso já está comprovado cientificamente. A gente tem a nossa boquinha aqui de uma criança formando o paladar, aí você coloca um torrãozinho de açúcar, ela começa, todas as papilas gustativas parecem mais, 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 mais. E aí, doce, 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 aí é isso, né? Não tem fim isso. Não, e fica muito difícil a criança voltar a apreciar o sabor natural do doce de uma banana, de uma manga, de uma cenoura, de uma beterraba. Então, essa interferência no paladar da criança, pelo excesso do açúcar, especialmente o açúcar nas bebidas, faz com que a criança vá perdendo o hábito de consumir alimentos mais nutritivos e que já tinham naturalmente o doce natural das frutas, dos legumes. Além disso, a nutrição da criança de até dois anos é muito importante. Ela precisa de muito ferro, muito zinco, muita vitamina do complexo B. Se a gente desperdiça calorias naquele estômagozinho tão pequenininho, na forma de açúcar, essa criança acaba ingerindo menos nutrição. Os estudos mostram que crianças pequenas que até um ano consumiram bebidas adoçadas, elas têm uma estatura menor, são crianças que cresceram menos. Estão mais baixinhas. A gente está correndo o risco de ter uma geração de crianças obesas e desnutridas ao mesmo tempo. Então, o lance é, a gente está representando aqui as nossas papilas gustativas por essas ventosas, né? Que é onde a gente sente o gosto das coisas. É tentar atrasar o máximo possível dar doces para essas crianças. Isso, exatamente. Porque, naturalmente, existe uma preferência biológica pelo doce. A criança vai gostar do doce. É uma delícia. É uma delícia. Mas quanto mais tarde a gente faz essa introdução, menos doce ela vai precisar ao longo da vida. Então, é todo um trabalho de prevenção na infância que começa desde a gestação. Porque o líquido amniótico também pode ser muito doce para o bebê se a mãe consome muito açúcar. Xiii! Consome muito açúcar na gravidez do João, viu? Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no Bem Estar, que é a importância de você olhar o rótulo dos alimentos. E uma regra básica é que o que aparece na frente nos rótulos, ou seja, o primeiro ingrediente, é aquele que tem maior quantidade naquele determinado produto. Vamos ver um exemplo de um rótulo aqui de chocolate. Olha só, Raquel, o açúcar aparece em primeiro lugar. Isso significa que ele tem mais açúcar do que qualquer outra coisa, não é isso? Exatamente. Na hora que a indústria prepara esse alimento, o que mais vai é açúcar. Então, o chocolate é uma grande fonte de açúcar, especialmente um chocolate como esse, que é a chocolate ao leite. E o licor de cacau, ele está aí também em negrito na nossa tela. Isso também pode ser considerado açúcar? Sim, é um concentrado do açúcar. O licor é um concentrado adocicado, que fica realmente, né, você sente na mão. Então, também é uma fonte de açúcar, que a gente quase não percebe, né, quando lê o rótulo, não tem ideia do que é, mas também é mais açúcar para deixar mais doce ainda. Falando em não ter ideia, olha quantos nomes o açúcar pode ter. A gente separou aqui alguns, olha a lista. Exatamente, é muito importante a gente entender que quando a gente lê um rótulo e está escrito xarope de milho, a gente está lendo que isso é açúcar, exatamente o açúcar. O açúcar que vem do milho forma um xarope, aquele caldo de açúcar, mas é açúcar. Assim como o açúcar invertido também é um tipo de açúcar. Concentrado de suco de fruta também é açúcar. Glicose, destrose, lactose, maltose e sacarose. Todas essas moléculas de açúcar se comportam exatamente como o doutor Calil mostrou dentro das nossas artérias. E se estiver em primeiro lugar no rótulo, aí piorou, porque significa que aquele produto tem mais isso do que qualquer outra coisa. Exato. Mais açúcar do que qualquer outro nutriente. O chocolate tem mais açúcar do que cacau, este tipo de chocolate. Então, chama atenção. O Raquel e as nutricionistas, ao longo desses quase seis anos de programa, a gente falou várias vezes aqui da caloria vazia. Caloria vazia, caloria que não agrega nada, é um nome até triste, né? É triste mesmo. Uma caloria solitária. Agora, a gente tem uma demonstração aqui sobre isso, né? Comparando calorias idênticas, né? Uma banana, claro, numa situação bem ampliada, uma banana e um brigadeiro, a gente chegaria aí aproximadamente nas 100 calorias. Exatamente. Tanto um brigadeiro, não desse tamanho, mas uma banana, a banana nanica, né? Caturra, lá em Minas, teriam 100 calorias. O problema é o que está agregado nessas calorias. No brigadeiro, o que está dentro, né? O que que tem dentro do brigadeiro? A gente vai ver, é só mesmo o brigadeiro, enquanto ele mesmo, olha só. Puro torrão de açúcar. É tudo açúcar. Não tem uma proteína, não tem um mineral. Praticamente sem nutrição nenhuma, é o que a gente vê nas bebidas adoçadas também. E muitos doces, como balas, pirulitos, é basicamente 100% açúcar. Não fornece nutrição nenhuma, não ajuda uma criança a crescer, não ajuda um sistema imunológico a se fortalecer. Então, realmente tem que ter moderação, no máximo 25 gramas para crianças com mais de 2 anos e zero para crianças pequenas. Agora, já a banana, que tem a mesma quantidade de calorias, nós estamos falando de 100 calorias. Olha só, dentro da banana, ela vem além das calorias, né? Ela tem as fibras, né? Muito importante para a saúde do intestino, para as nossas bactérias intestinais. Ela tem também vitaminas. Vitamina A, muito importante para a nossa visão, para o nosso sistema imunológico, para o nosso sangue. E ela também tem minerais. Minerais, o potássio, por exemplo, excelente mineral para contração muscular. É por isso também que a gente sempre fala que é melhor consumir a fruta do que o suco, né? Mesmo que seja o suco natural, porque a fruta tem todos esses agregados aí, né? Exatamente. Quando a gente faz um suco, mesmo um suco natural, muitas vitaminas são perdidas, elas reagem com o ar, elas reagem com a luz, as vitaminas desaparecem do suco. Então, o suco não tem quase nutrição. A fruta, sim, mantém esse teor nutricional. E, além disso, o suco fica com o carboidrato da fruta livre, que se comporta como o Dr. Calil mostrou para nós. Então, a fruta sempre fresca é o melhor alimento para ser consumido, especialmente para as crianças. Especialmente o primeiro alimento do bebê aos 6 meses de idade. É ideal que seja a fruta e não mais um suco de frutas. Agora a gente vai acompanhar a luta da Dona Rosana. Lembra dela, né? Lembro demais. Faz três anos, até já estou pulando. Três meses que ela está tentando reduzir o sal da dieta por causa da pressão alta. E ela recebeu várias dicas, olha, que servem para todo mundo. O Rafael Castro conversou com a Dona Rosana para saber, será que ela conseguiu reduzir o consumo de sal? Vamos ver. A ida ao supermercado já não é como antes. A Dona Rosana agora passa longe do sal branco. Antes eu pegava uns quatro a cinco pacotes para a compra do mês. Hoje isso já não me pertence mais. Agora ela compra um sal rosa com menos sódio. Eu sempre levo de dois por mês e às vezes sobra. Isso sem falar dos temperos naturais. Eles não podem faltar. Cebola, coentro e cheiro verde. Mais sabor e menos sal, com certeza. A Dona Rosana tem pressão alta. Em junho, aceitou o desafio de reduzir o sal na comida. E aí, topa? Topo, com certeza. Para ela, comida boa era comida bem salgada. Só na preparação dos alimentos em casa, usava em média seis colheres rasas de sal refinado, ou 17 gramas por dia. Mais de três vezes que o recomendado, que é no máximo cinco gramas por dia. Um mês depois, trocou o sal branco pelo sal rosa. Mas as pitadas ainda eram generosas. E a quantidade usada acabou aumentando. 23 gramas por dia. Que maneirar nessas pitadas. Tem que maneirar. Então, na quantidade de duas pitadas que eu coloco, eu vou ter que diminuir para uma. Foi o que ela fez. As pitadas de sal rosa agora são bem tímidas. Eu pegava um bom gosto na minha mão, hoje eu já não pego mais. Hoje é bem pouquinho mesmo. É uma coisinha assim, bem leve, só para dar um saborzinho. Não uso mais do que essa quantidade. Foram três meses de muito sacrifício para a dona Rosana. Mas agora chegou a hora de saber se ela venceu o desafio do bem-estar de diminuir o sal na comida. E a prova, ó, está aqui. Vamos ver? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ao longo do dia, são só seis pitadinhas. Hora de pôr tudo na balança. Uau! Dois gramas! Muito bem, hein? Que bom. Fico feliz. Porque eu acho que foi uma conquista, sim, com muito sacrifício, mas uma conquista que valeu a pena. É isso aí. Ela diminuiu a quantidade de sal rosa de 23 gramas para 2 gramas por dia. O paladar já se acostumou. Hoje, eu sinto mais o sabor dos temperos. E todo mundo já notou os benefícios. Minhas companhias de trabalho ainda perguntaram se eu tinha feito regime. Eu falei que não, não foi regime, mas sim a diminuição do sal fez com que o meu corpo desinchasse. Acho que o meu rendimento físico está melhor. Como diz o Fernando, agora é muita saúde. Saúde! Saúde, dona Rosana! Tá uma gata! Fez muito bem, hein? Nossa, você viu? De 23 gramas para 2. Transformação, né? Que transformação? Sem regime, só com educação alimentar. Salvicia, doutor Calil. É, acostuma... Conversando com a Raquel, acostuma o paladar, né? Então, é um costume. Então, é um vício, entre aspas, né? E faz mal. O que a gente pode fazer? Quem tem pressão alta tem que reduzir mesmo? As pessoas têm que se conscientizar em prevenção. Prevenção diminui o risco de doença cardiovascular, que é infarto e derrame cerebral. A hipertensão é um mal silencioso e ela aumenta muito a incidência dessas duas doenças. Então, cuide-se. Tenha uma boa qualidade de vida, mas diminua o sal da comida se você principalmente é hipertenso, para ter uma vida mais saudável e ter menor chance de ter infarto e derrame cerebral.